Hoje é dia de receita aqui no JR e hoje tem sobremesa especial para o dia dos namorados. Confere aí! Olá! Vamos preparar uma sobremesa de morango deliciosa já para esse fim de semana. Uma sobremesa que a gente prepara com gelatina e em cima ele vai um creme bem airado, bem macio. E está chegando aí o dia dos namorados e eu vou fazer uma sobremesinha individual para vocês verem como fica charmosa. Começando a nossa receita aqui, eu tenho uma xícara de 200ml, 210ml de água fervendo, vou colocar a gelatina de morango. Aqui só vai essas três coisas, gelatina, água quente. A gente vai dissolver bem, ela não pode ficar grumo. Uma receitinha rápida de fazer, gente, gostosa, barata, não precisa de batedeira, nada de... A batedeira eu vou usar, mas vocês podem bater até no liquidificador ou na mão, chantilly depois. Mas é muito prática e não dá quase nada de louça suja, isso que é bom, né? A água aqui tem que estar bem quente, uma xícara de água. Agora eu vou colocar uma xícara de água gelada e a nossa gelatina já vai estar pronta. E agora eu vou transferir para esse marinex aqui que vai ser o que eu vou montar a sobremesa. Onde vocês vão montar? Eu vou fazer aqui, ó. E ele já vai ficar aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou picar morango dentro dessa gelatina. E daí ela vai para a geladeira até ela firmar bem, tá? Essa sobremesa dá para substituir por abacaxi, tá? Gente, se vocês quiserem colocar um abacaxi cozido e colocar dentro da gelatina de abacaxi, dá o mesmo resultado. E decora com abacaxi, faz o creme em cima, se já tem outro sabor de sobremesa, fica gostoso também, tá? Isso vai para a geladeira. Daí como eu falei para vocês, eu vou fazer uma individual. Eu vou mostrar aqui como eu fiz, ó. Eu peguei aqui, para a gente não fazer tanta sobremesa, que eu já tenho uma na geladeira. E eu coloco aqui, ó, um pouquinho da calda e do morango. E daí vocês vão apoiar numa caixinha de papel, num bol, em qualquer coisa que vocês tenham aí na casa de vocês, que dê para fazer esse resultado aqui, tá? Depois vocês vão ver como fica bonito na hora de preparar. Então, para quem quer fazer um charme aí para o namorado, para a namorada, todo mundo consegue fazer. Eu coloquei esse bol aqui, que era o que eu tinha agora, aqui de improviso, mas uma caixinha de papelão ou um... Qualquer coisa que ele fique inclinado, ó, que ela não vá cair. Então a gente coloca aqui, ó. E ela vai ficar viradinha. Já vou mostrar para vocês como eu fiz antes a outra. Depois de gelar, ela vai ficar assim, ó. Olha que bonita. Depois a gente vai colocar o creme branco e vai decorar. Então é uma sobremesa muito simples, barata, e ela, além de charmosa, ela é deliciosa, tá? Então a gente vai colocar isso daqui para gelar. E agora, enquanto isso, a gente vai fazer o creme para colocar em cima. Agora a gente vai para a segunda etapa da nossa sobremesa. A gente vai fazer um creme aqui no fogão, vai esfriar, bater um chantilly ou nata e misturar dentro e colocar em cima da nossa gelatina, que já vai estar firme, tá? Ela tem que ficar bem geladinha, tem que fazer com um pouquinho de antecedência, porque senão os dois cremes vão se misturar. Então já está lá na geladeira. A gente vai usar aqui uma lata de leite condensado, três gemas, já está separadinha aqui, três colheres rasa, tá, de amido de milho, uma colher de essência de baunilha, que é bem importante para dar um saborzinho, e leite. Já vou dar uma misturada nesse daqui para não precisar sujar um liquidificador, tá? Mas quem preferir pode achar que vai embolar, usa lá o liquidificador. Um fuê também dá. Agora a gente coloca duas xícaras de leite, duas de 210 ml. Então a gente já colocou nossos ingredientes aqui. Vou levar para o fogo, para levantar a fervura aqui e cozinhar um pouquinho, tá? Até fazer um cremezinho. Eu vou colocar na nossa gelinha que está aqui. Então aqui, ó, a gente já cozinhou, uns três minutinhos, então ele está bem cozido, ele ficou nesse ponto aqui, ó, o creme. Se vocês colocarem agora aqui uma caixinha de creme de leite, ele já vai se transformar num delicioso creme belga, tá, gente? Nossa, aqui não tem, porque a gente vai adicionar um chantilly depois. Então eu vou tirar ele daqui. Vou colocar esfriar, para quando ele estiver frio, a gente vai colocar o nosso chantilly, e ele vai estar pronto. Para não dar aquele gruminho, a gente sempre coloca, né, o pacotinho aqui. Pode encostar bem, ele não vai dar nada daquela casquinha seca, ele vai ficar bem cremoso. A gente vai deixar esfriar, a gente vai bater chantilly 200 ml, misturar aqui e colocar em cima do nosso preparo lá de gelatina com morango. Então aqui, ó, o nosso creme já está gelado, está bem frio, a nossa gelatina aqui já endureceu, o morango ficou ali, olha que bonito. A nossa taça também já está pronta. Agora a gente vai colocar 200 ml de chantilly. Vou bater na batedeira e vou misturar ali. Quem não estiver, não encontrar chantilly, tem bastante mercado para comprar, tá, gente? O chantilly hoje em dia até tem uns da Flechma, que são pequenininhos assim, ó, de que é 200 ml, já dá boa, tá? Pode usar aquele lá. Quem não tem batedeira pode bater no liquidificador, bate com o fouet, assim, ó, nem bate clara de ovo, é bem tranquilo. Aqui já ficou pronto. Ah, não gosto de chantilly, pessoal, ele é bem versátil para substituir por nata, o creme de leite fresco por o creme de leite de caixinha, quem quiser colocar 100 gramas de cada, 100 gramas de nata, 100 gramas de creme de leite, bate, vai ficar delicioso também, tá? Ele fica bem mais airado com esse chantilly aqui que eu estou usando e o sabor do chantilly também dá um pouquinho de diferença, mas a nata batida vai ficar gostoso igual, tá? Não vai ter problema nenhum, não é desculpa de não fazer, às vezes aí na cidade de vocês vocês não encontrar esse chantilly. Eu vou misturar aqui, ó, e ele vai dar uma leveza, por isso nosso creme vai ficar bem leve, bem airado, e a gente vai colocar em cima do nosso moranguinho aqui, ó. Olha que creme gostoso que fica, ó, um creme bem leve, parece assim uma... uma airadinha, ó, bem... parece um sorvete. E, que nem eu falei, quem quer fazer uma sobremesa para a família que é maior, dobra a receita, tá? Aqui ele vai mais um pouquinho para a geladeira, olha que bonito ficou, e logo a gente já vai decorar para servir, tá? Agora eu coloquei aqui numa manga, vocês podem colocar num saquinho, pode ser com a colher, também não tem problema nenhum. A gente vai preencher aqui esse espaço aqui. Pronto, a gente vai gelar agora e já vai voltar para decorar, para vocês verem como fica, mas olha como já está bonita, gente, ó. Sobremesa linda. Nossa sobremesa aqui está geladinha, ó, tudo bem firme. Agora eu vou colocar duas colheres aqui de leite em pó, não sei se precisa tanto, porque minha sobremesinha está pequenininha. Esse leite em pó também dá um sabor especial, tá? Estou usando aqui o leitininho. Agora eu tenho o meu moranguinho lavadinho, aqui a gente já vai fazer uma caminha de morangos aqui, para lavado, seco. O que eu faço quando eu compro o morango, gente? Eu abro as caixas e o que eu vou colocar dentro, sempre tem aqueles bonitos por cima e embaixo nem tanto, né? Então assim, ó, eu vou separando os bem bonitos para deixar para decoração e os mais feinhos eu coloco para picar, para pôr dentro, porque senão depois quando chega na hora de decorar a gente não tem morango bonito o suficiente, né? Então a gente coloca aqui, ó, que já está bom. Então aí, ó, gente, como ficou linda a nossa sobremesa. Quem não vai gostar de uma sobremesa linda dessa, né? Faz aí já para o fim de semana, faz para o namorado, para a namorada. Quem quiser fazer para a família aqui, ó, fazer na travessa, fica legal também. Fica muito linda, saborosa, garanto para vocês que vocês vão fazer sucesso com essa sobremesa aí, tá? E ela é fácil de fazer, não demora nada, tá? Bem prático. E olha que sobremesa individual linda, ó. Então espero que vocês façam na casa de vocês. A marca Café e Lã, né? RBA TV, a gente vai ter o maior orgulho em republicar a receitinha de vocês aí, a produção de vocês. Pode ser numa tacinha de sobremesa, faz em qualquer tigela aí. O importante é fazer, tá bom? Um bom fim de semana. Espero que tenham gostado. Até a próxima semana e até a próxima receita.